Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo vou mostrar pra vocês todos os locais exatos das 10 moedas de experiência que ontem foram adicionadas no mapa, ok? E pra começar então, né, mostrando as moedas verdes. A primeira moeda verde você encontra aqui perto de Alameda Arborizada, ó, bem aqui do ladinho da cidade onde eu estou marcando, fica aqui no meio dessas árvores, é só você vir aqui, né, e pegar tranquilo. Nesse posto de gasolina aqui, né, no Bosque Choroso, onde eu estou marcando, né, entre o bosque e o Pântano Gloop vocês podem encontrar outra moeda verde aqui na parte de trás, é só vir aqui e coletar. Outra moeda verde, ó, fica aqui no Lítor Olímpico, embaixo dessa pequena casinha aqui, ó, onde eu estou marcando, bem aqui onde tem areia, tá ligado? Só vir aqui e conseguir pegar de boas. E a outra moeda verde vocês encontram no meio dessas quatro árvores fica bem perto aqui, ó, de Via do Varejo, entre Via do Varejo e Lago da Preguiça onde eu estou marcando no mapa, bem de boas, é só vir aqui. A primeira moeda azul fica aqui no sul do mapa, ó, onde eu estou marcando aqui abaixo do Pântano Gloop, né, onde, digamos que já está no oceano é só você entrar aqui, né, na água, então, e pegar a primeira moeda azul. Aqui no canto direito do mapa, onde eu estou marcando, ó, bem no canto direito mesmo vocês podem encontrar a segunda moeda azul. E a outra moeda azul fica aqui, ó, bem do lado esquerdo de Chaminés Chamuscantes aqui onde tem uma água, tá ligado? Perto de uma areia é só você vir aqui, então, pegar a outra moedinha azul. A primeira moeda roxa fica aqui na frente da doca desleixada onde eu estou marcando, fica aqui, ó, perto dessas árvores é só vir aqui e coletar. E a outra moeda verde fica aqui acima do parque agradável exatamente aqui, então é só você vir aqui, né, e coletar também. E a moeda lendária dessa semana fica aqui na torre do relógio de torres salgadas, né, acho que todo mundo sabe onde é que fica você pode entrar por cima e a moeda lendária tá aqui embaixo é só você descer e pegar um belo XP. Então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo mostrei então, né, os locais exatos das 10 moedas de suspenda que foram colocadas no mapa nessa semana 14. Se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja, com certeza ia ficar muito grato, né, com a força que você tá dando aqui pro canal. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falou, e eu fui!